O retorno aos eventos vai exigir responsabilidade de todos. O alerta é das autoridades municipais após o anúncio do retorno dos eventos neste final de semana em Pato Branco. A vice-prefeita e médica Ângela Paduan destacou que a responsabilidade deverá ser compartilhada. Nesse momento, essa flexibilização vem, mas contando com a conscientização da sociedade para que isso não é um momento de que não há mais Covid, mas é um momento de flexibilização contando com o apoio da sociedade. Eu acredito que se a sociedade fizer a sua parte, nós conseguimos manter um controle sobre a situação com pontos de mais liberdade para que possamos voltar o mais próximo do normal com toda a segurança possível. Para a realização de eventos, conforme a vigilância, a capacidade de público fica limitada a 50% da lotação do local. O prefeito Robson Cantu também assegurou que o novo momento foi preparado com responsabilidade, baseado no parecer técnico dos profissionais da saúde. A Secretaria de Saúde estudou, elaborou, uma cartilha, bem dizer, que eles vão ter que cumprir o procedimento certo. Tantas pessoas, cada ambiente, tantas pessoas com segurança, álcool gel, máscara, sem aglomeração, isso tem um distanciamento. Se todos nós cuidarmos, as coisas voltam ao normal, vamos tentar voltar ao normal. Agora, se não der certo, com certeza a gente amanhã depois fecha.